Música E aí galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra um vídeo que vocês pediram muito Eu perguntei lá nas redes sociais se vocês queriam Lá no snap, se você não me segue no snap ainda Segue lá gente, meu snap é canal Dripaz Eu sempre comento tudo com vocês, peço opinião de vocês Se vocês querem esses tipos de vídeo E vocês deram muitos prints, pediram muito pra eu fazer esse vídeo Eu vou mudar um pouquinho meu quarto, a decoração do meu quarto Porque né, ano novo, vida nova Eu quero deixar tudo fofinho, tudo bonitinho Principalmente porque eu quero deixar um cenário bem legal pra você que tá me assistindo Vou mudar um pouco esse cenário que tá atrás de mim Algumas coisas vão continuar, a frase que eu tanto amo E eu sei que vocês gostam também Mas eu vou mudar algumas coisinhas, pôr uns detalhes mais fofinhos Porque eu quero que esse seja o cenário oficial dos meus vídeos E que vocês possam me ver numa coisa bem fofinha, bem a nossa cara Bem rosa, bem estilo de cinema Do jeitinho que eu sei que vocês gostam e eu também gosto Então eu comprei algumas coisas pra mudar esse cenário Vou mostrar item por item pra vocês E depois eu vou mostrar eu decorando o quarto Fazendo toda essa festa Vocês vão acompanhar toda a decoração Colocando as coisas aqui na parede E o resultado final é claro E pra isso eu tenho uma convidada muito especial Que vai me ajudar neste rolê Não quero colocar a mão na massa sozinha Porque eu odeio arrumar as coisas Eu não sou desse rolê de arrumar Então eu vou chamar a madre del século uno Para me ajudar Vulgo minha mãe Mami, você pode me ajudar a arrumar o quarto? É, sabia Sabe por que eu odeio arrumar, mami? O que é isso, mami? O que, menina? Esse trem ridículo que você tá Não, eu tô só arrumando a casa Fazendo um monte de coisa Mãe, você tá ridícula Ridícula nada, menina Você vai aparecer assim na câmera, mãe Mas eu tô arrumando a casa, menina Tá, você não precisa arrumar a casa de oncinha Então vai embora Não vou ajudar coisa nenhuma Você fica me gozando Não, tá linda Com tanto que você faça todo o serviço E eu fico só olhando, tá ótimo Ah, engraçadinha Você te ignora, mami Com esse treco na cabeça Porque ela não é um ser muito normal Então vamos lá, mami Mãos à obra É, né? Vou mostrar pra vocês primeiro O que a gente pegou Ou comprou pra colocar aqui no cenário Primeira coisa, gente É esse quadrinho lindo Espero que vocês consigam ver bem daí Porque, né, tem o esperinho Então dá uns bagulho aqui na luz E, gente, quadro de cinema, né? Tinha que ser, tipo, a minha cara Eu quero muito que esse fundo Fique com muitas coisas fofinhas, rosas E também com cenário de cinema Que me apaixona Você sabe o quanto eu sou louca por filmes e séries O quadro é muito lindo, gente Eu comprei na Leroy Na Leroy tem vários quadrinhos O difícil foi escolher qual que lia Porque são lindos E eu peguei esse E eu peguei mais um também A gente comprou esse aqui também, gente Que tá escrito essa frase Que é muito a minha cara Que é All you need is dreaming Quer dizer, tudo que você precisa é sonhar Então eu sou uma pessoa muito sonhadora Eu sempre falo pra vocês no Snap Pra vocês acreditarem nos seios de vocês Porque eles se realizam Então eu queria alguma coisa relacionada a sonhos Aqui atrás no cenário Esse aqui também na Leroy Esses dois, gente, também de filmes Como eu falei pra vocês Eu quero tudo de cinema E eles são tipo uns mini quadrinhos assim E tem esse gancho E vocês vão entender o porquê do gancho Como que a gente vai usar esse gancho Esses dois quadrinhos também Eu comprei lá na Leroy Então por isso que eu falei Tem muitas opções pra vocês E é vicente Uma outra coisa que a gente comprou Também foi essa luzinha, gente A luzinha rosa Acho que vocês já devem conhecer, né Já ouviu falar Que é aquela luzinha super famosa da Imaginário Fofa É muito fofa Eu tenho Pode dar pra mim a sua? Não, você só quer coisa rosa É verdade Aquela luzinha que todo mundo fala da Imaginário Que você coloca no ambiente Fica tudo piscando E claro que a minha tinha que ser rosa, né Porque, né Óbvio E a gente vai colocar também aqui na parede E deixar um cenário bem bonitinho E bem fofo pra vocês O último pra incrementar esse cenário É muito fofo Muito fofinho, muito Eu quero uma Ela não quer me dar Mami, eu não pedi pra nascer Tudo bem, obrigada Para de falar esse negócio de pedir pra nascer Na hora do bem bom, você vai Isso, credo, menina Acho que eu vou apanhar depois desse vídeo Comprei alguns dessas almofadinhas Almofadinhas de emoji Que tá, tipo, muito na moda Que a gente manda pra galera no WhatsApp e tudo mais Tinha um quiosque no Shopping Birapuera, né Descendo as escadas Drida de cara com o quiosque Ai, mami Eu quase morri, gente Eu vou mostrar Eu comprei três almofadas pra vocês E vou mostrar Que são, assim, alguns dos meus emojis favoritos E também que eu achei os mais fofinhos Oh, meu Deus Essa aqui é a mais fofa da vida Tem macaquinha muito fofa Muito lindo, segurando a boquinha Quem já não mandou esse emoji pra alguém, gente? Quem? Eu já mandei vários Então a gente comprou essa almofadinha Muito fofa Pra mim esse aqui é o mais lindo macaquinho Tem também esse aqui da carinha, assim Hum, esse aqui é muito fofinho Dos coraçõezinhos do olho, né, gente? Quem nunca mandou esse? Esse eu acho que é o que mais a gente manda Manda muito coração pros outros, né? É, continuando o vídeo Comprou esses três também pra decorar aqui Esse fundo pra vocês Então é isso, gente Foi isso que a gente comprou nesse vídeo Agora vou eu fazer, né? Agora partiu decorar o quarto E vocês vão acompanhar tudinho com a gente Então pode vir Ficou assim Desde a claquete Que tem essa frase que eu já tinha E eu gosto muito Happiness is not a destination It's a way of life Muito legal Aí ficou o quadro do All you need is dream Que a gente colocou agora Ali continua a frase Tem um desenho meu Que foi feito por um leitor super querido O meu quadrinho de coruja Que eu amo demais Colocamos as bolinhas ali rosas O quadro de cinema lá em cima Do lado tem aqueles quadrinhos pequenininhos de cinema Que a gente comprou também Que seguram as bolinhas E aqui embaixo ficaram as almofadas de emoji É isso galera Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo A gente decorando aqui o nosso cantinho Esse vai ser o cantinho de gravações Então sempre que vocês verem os vídeos Vocês vão ver esse cenário Agora todo fofinho Espero mesmo que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar um gostei Ainda mais que eu estou morrendo aqui Eu que fui lá Não na massa Entendeu? Então vamos dar gostei por mami Vamos apertar o joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Para receber os próximos vídeos E não deixe de me seguir nas redes sociais O meu instagram é Arroba Dripaz O snapchat Canal Dripaz E o facebook é Facebook.com Barra conquiste você mesma E la madre del século uno Também tem redes sociais Claro Seu instagram Ana Tomasi Esse trem aí Sigam lá E seu snap Ana Tomasi O mesmo trem aí Que é tudo igual no rolê de mami Então é isso galera Vamos mandar beijos rosas? Vamos Beijos rosas E até daqui a pouco Tchau Tchau